No pequeno expediente, com a palavra o presidente Marcelo Faquinello. Bom dia mais uma vez vereadores e vereadoras, cumprimentar quem nos acompanha também pelas redes sociais, os visitantes aqui na nossa galeria nesta manhã. Venho mais uma vez a esta tribuna para trazer uma boa notícia, uma boa informação a respeito da gestão desta casa. Ontem o Tribunal de Contas do Estado do Paraná divulgou o ranking de transparência de mais de 380 prefeituras e mais de 380 câmaras municipais do Estado do Paraná, através dos seus portais de divulgação do trabalho, das contas, do que é feito dentro de cada uma das casas executivas e das casas legislativas do nosso Estado. O Tribunal divulgou este ranking, mostra este nível de transparência dos portais, dos órgãos públicos espalhados. E na avaliação deste ano, com muita honra e com muito orgulho, nós fomos classificados com o selo diamante de transparência no Estado do Paraná. Ficamos em terceiro lugar entre as 10 maiores cidades do Estado. O ranking 2023 aponta que o nosso portal, o portal da Câmara Municipal de Curitiba, ficou com 95,26% no índice de transparência da administração pública, o que nos deixou na posição número 42, repito, entre mais de 380 casas legislativas do Estado do Paraná e entre as 10 maiores cidades do Estado, ocupando a terceira colocação. Em 2022, já no início deste trabalho de transparência, nós estávamos ocupando a posição número 101 no ranking geral e a sexta posição entre as maiores cidades do Estado do Paraná. Ou seja, evoluímos muito nas duas posições, subindo mais de 50 degraus na classificação geral e avançando da sexta para a terceira posição na classificação entre as 10 maiores cidades do Estado do Paraná. Esse índice de transparência conquistado, inclusive, nos credenciou a sermos reconhecidos no ano passado com o selo prata e, neste ano, com o selo diamante, que é concedido única e exclusivamente para as cidades, nas prefeituras e nas câmaras, que obtiverem índices acima dos 95% de transparência, que é o nosso caso, o caso aqui da Câmara Municipal. Foram analisados os portais também do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Assembleia Legislativa do Paraná e do próprio Tribunal de Contas na área estadual e mais de 760 portais dos municípios, repito, de prefeituras e também de câmaras municipais. Na primeira etapa, coube a nós, gestores, adequarmos os portais da transparência às exigências feitas pelo TCE e, depois, preenchermos um questionário eletrônico que terminou no mês de agosto. O professor Euler, que nos trouxe lá atrás essa informação para nos inscrevermos nesse processo, nós já estávamos fazendo isso e hoje está aqui o resultado deste reconhecimento. Depois, a segunda etapa veio com os trabalhos que foram validados pelo Tribunal de Contas do Estado, do nosso ITP, com as informações preenchidas pelos entes públicos. E aí, eu quero ressaltar muito o trabalho de todos os nossos servidores, da Diretoria Geral, do DAF, da Contabilidade, mas, em especial, da nossa Controladoria e também do nosso setor de comunicação. E aqui destaco na pessoa do nosso servidor, Márcio, que está ligado diretamente à Presidência. Obrigado pelo trabalho e, principalmente, pela dedicação, neste momento, para levarmos o nosso portal ao índice de excelência e ganharmos o selo diamante de transparência no Estado do Paraná, ficando apenas atrás das cidades de Maringá e Guarapuava, entre as dez maiores cidades do Estado do Paraná. Para nós, é um reconhecimento que significa muito, porque, desde o início dessa nossa gestão, estamos prezando cada vez mais por transparência, por comunicação e por diálogo com toda a população. E, com certeza, é um estímulo, uma motivação a mais para que, em 2024, possamos fazer do portal da Câmara de Curitiba ainda melhor e melhor colocado nesse índice de transparência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É isso, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Devolvo ao senhor. É isso, senhor presidente. Amém.